De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18 milhões de brasileiros convivem com transtornos mentais. E para a OMS, mais do que a ausência de doenças mentais, a saúde mental é um estado de bem-estar em que a pessoa é capaz de usar as suas próprias habilidades, se recuperar do estresse, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Hoje, Dia Mundial da Saúde Mental, oportunidade para cada um de nós pensar sobre a importância, em meio a essa correria do dia a dia, de encontrar um intervalo para cuidar da nossa integridade emocional, psicológica e social. A Ana Lígia, aos 62 anos, começou a fazer yoga por recomendação médica devido a um problema na perna. Mais do que apenas um benefício físico, a prática também tem proporcionado melhorias na sua saúde mental. Todo esse trabalho feito com os exercícios, com a respiração, com a música que ela põe, é um conjunto de coisas que ajuda muito. Luciane também percebe os benefícios do exercício. Eu fico mais calma, mais centrada, porque o fato de a gente ter foco em nós mesmos também acalma, né? A yoga combina posturas físicas, técnicas de respiração e meditação e pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. Uma boa alternativa para quem deseja cuidar da mente. Como um computador precisa da lixeira, precisa dar uma esvaziada, a gente também precisa fazer isso, mas não quando está dormindo, de maneira consciente e acordada. Por isso, a prática do yoga é tão relevante para administrar o estresse. administrar o estresse, também precisamos dele, mas não é sempre. Uma pesquisa mostrou que o Brasil é um dos países mais afetados pela falta de saúde mental. Segundo os dados, 38% dos entrevistados se sentem melhorando dos males causados pela Covid-19 e 34% ainda estão angustiados. É importante identificar os sintomas para procurar ajuda. Durante a pandemia, as pessoas ficaram muito preocupadas, né? Teve uma enxurrada de informações e preocupações acerca das infecções e o isolamento social acabou acarretando em vários tipos de sintomas, tanto de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. Um dos públicos mais afetados é o de quem tem menos de 35 anos. Segundo a psicóloga, o cuidado com a saúde mental deve começar já na infância. Falar de saúde mental hoje para os adultos envolve, sem sombra de dúvidas, falar sobre como a gente está criando, educando e tratando as nossas crianças e adolescentes também.